Fala aí galera, hoje continuando aqui Far Cry Primal no Playstation 4, vamos continuar aqui o jogo da pré-história muito louca Então o Takara no último vídeo encontrou a mina muito louca, agora eu esqueci o nome dela E encontrou também o maluco louco aqui, o Tensai Então vamos voltar aqui, vamos continuar com as missões Agora a gente vai ter que ajudar novamente o Tensai aí Que a gente vai domar o lobo agora Vamos lá Então aqui nas habilidades a gente tem mais uma, agora eu vou comprar essa das poções aqui, das plantas aliás Pra mostrar as plantas no mini mapa E vamos aí Já encontrei aqui uma Um super kit muito louco Agora a gente tá meio aqui no No escuro aqui O negócio tá pegando, tá ficando feio, tá ficando feio Ixi, o lobo veio aqui Olha, ela morreu Esfolei a cabra Bom, tudo bem, vamos até o Tensai então O Tensai está por aqui A gente só tem que continuar e voltar e passar por aqui Vamos lá Você sai fora, amigão Malandro As coisas vão ficar meio feias Ai, droga Eita, lasqueira Ih, eles me viram É, não era pra escolar o lobo agora Nossa, deu um tiro na cabeça Que é igual a Difícil tá me concentrando Em matar o cara Eu tô É, um tiro na cabeça Vamos usar uma planta violeta Muito louca Então a noite aqui no negócio É meio perigoso Vou pegar a flor vermelha Obrigado Vou deixar os viadão aí De boa Ali em cima tem mais uma Por que eu tô pegando todas essas coisas? Porque, cara, mano Você pode encontrar uma coisa muito boa Aqui no depósito de recompensa A gente pode pegar algumas coisas As pessoas da minha vila vão É, recolocando pra gente Então elas vão caçando e vão colocando aí A gente podia dormir aqui até Amanhecer Mas como eu sou muito teimoso Eu não vou fazer isso Sai da minha frente Ou vai morrer Já vou até com o cacetete Vaza, minha filha Vaza Vaza, senão vira picanha Mupse também Ó, a gente tem que andar até essa região aqui Que a gente vai descobrir agora Provavelmente é uma caverna É uma caverna Uma caverna das... Ah, é aquela caverna que eu vi no último vídeo Lembra que eu tentei botar fogo e não deu certo? Pode ser que daqui a pouco a gente consiga aí Fazer alguma coisa Então tem site ali Nossa, parece que ele tá morto Ele não morreu não, né? Pode ser Ah não, é um lobo Muito louco Então é o mestre das férias A coruja Então vamos usar a coruja aqui Ó, que da hora, mano Então a coruja do Harry Potter aqui Dando um voo paradisíaco Paradisíaco, não Panorâmico Paradisíaco Panorâmico Eeeeh... O que a gente pode... A gente pode enviar feras pra lá, não pode? Não, eu não tenho nenhuma fera pra mandar Mate os caçadores dos lobos U-DAM Ok Então a nossa querida coruja É tipo uma espiã É tipo um drone das antigas Beleza Isso vai ajudar bastante Na... Nossa Tá nervoso, cara? Vai ajudar bastante no stealth Nossa, eu brincando de stealth no Play 4 Controle Vai ser ótimo isso aqui Ahn... Um dia você tem que aprender a jogar bem no controle Ahn, matei um Tô só um otário Tô só um otário Vai falar Oh, meu Deus Oh, foi red shot Foi red shot Foi red shot Eu vou recuperar minhas flechas aqui, mano Não Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem Agora eu vou pegando fogo aí até o final Ahn... Usei uma carne pra confescar uma isca Ok Sigo o rastro até o covil dos lobos Ahn 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 É lobo perto Será que aqui é o covil dos lobos? É... Tá com cara que seja aquilo ali hein Vamos dar uma olhada aqui Ok É, os lobos estão ali Atraindo e domando as feras Ahn... A gente tem que confiscar iscas Arremessar iscas pra atrair as feras Quando o animal tiver com menos tem que se aproximar e domar as feras Ok Ok Então vamo... Problema é que as feras... A fera ai meu, a fera ai Não Ahn Vamo com ele Ahn Gord Dá a minha Franja Não 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 Nicht Cadê ele, mano? Agora sem. Ah, oh, ele tá domado. Você é o bom garoto. Dando ordem pras férias. Então a gente pode... Sou o senhor das férias, mano. Não, não é bom. Não, não é bom. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Nice. Come aí, come aí, mano. Oh, que bonitinho Deixa eu ver se consigo pegar uma screenshot boa aqui Vem cá, cachorro Lobo Cachorrão Bom, ele tá nervoso Ele tá nervoso A gente tem que mandar o lobo branco Atacar os malandro O que eu posso fazer é o seguinte Eu posso usar a coruja pra fazer isso, não posso? Oh, que legal, mano Aê, o mestre das feras Então a gente tem os menus das feras aqui E quanto mais a gente evolui lá os bagulhos, mais a gente fica bem louco Ótimo Tá aparecendo o Far Cry agora Agora ele se juntou a minha vila, o Tensai A viagem rápida a gente pode voltar pras piras muito loucas Ou pras vilas, ok Nós temos mais uma habilidade Agora deve ter aberto a habilidade do lobo Então nós temos aqui Dom Marcaninos Dom Marfelinos Predadores Alpha E feras astutas Hum... Beleza Aqui nós temos revelar terreno E aqui nós temos corrida com cura Vamos revelar terreno aqui Eu vou aqui no começo aqui Se você tá conseguindo Pegar bastante coisa Ah, e o negócio do Ubisoft Club Que eu não desbloqueei Eu falei que ia desbloquear e não desbloqueei Eu vou desbloquear Eu prometo Em algum momento Se eu lembrar de fazer isso Eu juro que eu lembro que eu falei isso no último vídeo Agora que eu vi o negócio eu esqueci Eu sou uma pessoa que tem uma memória muito boa Porém ela é muito curta Nossa, tá rolando umas... Tá rolando uma guerra aqui, mano Nossa Cadê o... O Lobo Isso aí, mano É nóis que voa, hein, mano Esse é um novo aldeão Pra minha vila Ok Estamos de dia E a próxima missão é com a Scylla O nome da menina é Scylla E também temos uma Missão com o Xamã Então aqui é só fazer uma viagem rápida Infelizmente o jogo não vai ser penoso E vai deixar a gente dar uma viajada muito louca Rapidamente Vamos falar com a Corrota Olá Índia É, eu sei Você é uma índia Oi Vamos construir a nossa vila É hora de brincar de Sin City Das antigas Tá Tá bom, cara Preciso de uma pele de cervo Ok Provavelmente Aquele cara também vai pedir Uma Uma casinha pra ele Por quê? Porque ele é vagabundo Ele não consegue fazer uma pra ele A gente tem que fazer pra ele Deixa eu ver aqui Ah, ele já dá pra fazer A pele de lobo Então a casa do malucão Muito louco País Dakar Então agora nós temos dois aldeões Brincamos de Sin City E aqui agora a gente tem Ahn Tem que ter 40 de população E tem que ter mais outdoors Blá, blá, blá Então você sempre vai poder fazer as upgrades aí na sua vila Muito louca Mas agora vamos caçar um Bambi A mina quer um Bambi Legal que a gente pode chamar sempre o A vaca aqui Ou A vaca Ou Ou É a coruja Meu Deus do céu O maior problema aqui Encontrar este Bambi Os Bambis estão pra lá Tá, eles estão ali Mas nem tem o nome da coruja na verdade Eu tava tentando descobrir o Um negocinho aqui Mas tudo bem Ok, os Bambis estão ali Sério, é um Bambi? Morte pela fera ferida Mas isso aí não era o servo Isso aí era o É carne Ah, é cabra Eu matei a cabra, não o servo O servo é o coxifre Ele é cabra Ele é cabra também Ah, meu Deus Eles estão no lugar errado Bom, a gente precisa dos Bambis Os Bambis estão aqui Eu só tava testando a inteligência de vocês, galera Sendo que vocês não podem fazer nada Pra mudar este vídeo Porque ele já está gravado Oi Bambi Pega meu cachorro Nossa, meu cachorro corre, mano É um lobo Eu sei, galera Mas pra mim é cachorro Nossa, que filho da mãe Aê, pegou Boa, cachorrão Nossa, que voa, mano Esse é um servo Esse era um servo diferente, mano É um servo branco raro É, não era isso que a gente precisava pegar Mas tudo bem O importante é o seguinte Ele é um servo Volta aqui Boa, cachorrão É nóis que voa, mano Tá bom Tá bom Temos a pele do servo Vamos voltar lá pra mina Dos cabelos da hora Você corre, Bambi Você corre Senão você voa Tá Nossa, eu queria muito poder voar agora Como é que eu vou subir Essa corrida Que é o animal O animal antes tinha teta, né, velho A fera não pode me seguir aqui Mas a gente pode selecionar ela no menu das feras Vamos melhorar aqui Reforma caseira O ninho do amor está pronto Agora temos 14 aldeões Ok Os próximos upgrades a gente precisa de pele de mamute Eu já tenho um Precisa de 40 pessoas Então tenta lembrar Tenta lembrar Eu tenho que lembrar dos das 40 pessoas Aqui Aqui é a caverna do Sakar Ó, minha caverna fez um upgrade também É isso aí As garotas já estão prontas O ninho do amor 2 Está preparado já também, hein, mano A progressão do jogo pode ser verificada na caverna É isso aí O que é isso? Que você goste de me chamar. Seja. O que você faz? Você. Muita-se. Que você goste de me dar cuidado? Você, meu Deus. Você não pode me dar cuidado? Que você não pode me dar cuidado. No dia seguinte, seus otários. Vamos lá. Aqui agora a gente pede 40 pessoas, lembra das 40 pessoas. Combate corpo a corpo. Vai rolar fight aí, hein? Ah, a gente vai lotar ou não vai? Ah, a gente vai lotar ou não vai? Então a gente tem que matar a galera. O ataque do Zudan 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 Vamo lá, vamo lá, opa! O cachorro vai morrer não! Aquele corno ali se escondeu pra fora da missão. Pronto, mantei. Ah, a vila ta sendo atacada ali. Vamo lá, droga. Eles tão atacando pro outro lado. Vem cá, fera. 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 Vem cá. Ok, eu to envenenado. Não matou esse cara ainda, mano. Vem cá, fera. Vem cá, fera. Vem cá, fera. Vem cá, fera. Ahn... Cadê os caras? Bom, parece que passou o perigo. A gente matou os caras aqui. u damshanti ati m'haitakar! Uuuuuuuuuuuuuuuah. Eles tão tudo pra lá ainda. Eu vou até o acampamento deles, vou acabar com a carraça deles. Aqui é nóis véi, aqui é nóis. O acampamento as vezes fica aonde? É, fica ali dando um rolê. Eu tenho três habilidades aqui galera, que eu posso pegar. Eu posso tomar felinos. Felinos ia ser da hora né. Aqui tem a coruja, coruja do ataque. Pra domar felinos. Vou mostrar recursos legal. Vamos pegar essa aqui que a gente vai encontrar mais recursos. Beleza. Tá bom, eu me puto pra cá. Minha carne deve tá acabando já. Ok. Vou botar a coruja muito louca. É bom que agora mostra onde tem madeira, onde tem pedra, onde tem todas as coisas. Vamos aí seus viadão, corre. Vamos lá. Vamos lá�inda! Boa mano, só que tem dois otários pra lá ainda, não é que eu precisava matar eles agora, mas, ah eles tão muito, ah eles tão aqui, ah o maluco correu, a pessoa se pegava não, não vai pegar, oh droga, nervo, nervo, tá vamo, vamos ver esse acampamento aí, logo que tá me estressando já até a gente não destruir esse acampamento eles vão parar de respawnar ele correu ali pra uma 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 ele correu ali pra uma um tigre muito louco não sei se a ah, oh droga opa um pássaro aqui acho que a coisa era nossa, matei um maluco com uma lança só caçamba furtivo um homem furtivo tá muito bom um 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 O que é que a gente mata quebrar aquela porcaria ali? É quebrou Vamos lá E o povo vai destruir essas escadas Já era Tem mais um por ali? É o Mariada Nossa Cara eu gostei muito das batalhas As batalhas são muito bizarras Ae a prova de lança O ataque do Zudan O ataque do Zudan já era meu irmão Ih malandro NOM Eu já escravava Aplausos A CIDADE NO BRASIL A COLERA DE U! A CIDADE NO BRASIL 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 É nóis que voa, seu otário Ali em cima tem uma bolsa, mas deixa quieto Vamos voltar lá pro nosso Nossa ideia original Temos que viajar até aquela pira As predras tão acabando também É bom dar uma recarregada What the hell? O que aconteceu, mano? Era tipo uma hiena Muito louca Tá, eu tenho que ir até a pira Pira, pira Pira, 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 pira Tem que ir pirando aí, não tem jeito não Nossa, mano, aqui o negócio tá feio, hein, mano Corre, Bambi Corre, senão você vai morrer Corre, tiozinho Eu posso resgatar o maluco da... Tô bem louco Pedra dos perdidos Cheguei pra ajudar o maluco Como é que eu te ajudo aqui, mano? Tem que tomar cuidado aqui pra não se matar O que que eu vou fazer aqui? Ah Ah, eu preciso também Toma aí, gordinho Tá, salvei você Talvinja caida vai danada Tem um negócio aqui pra apertar quadrado não sei aonde Ah, meu Deus Não vou dar carne pra você não, cara Você fica sem carne, hein A vida não é fácil Olha, aqui tem uma daquelas pedras malucas Wow Wow, 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 eu esqueci que era Far Cry Beleza, temos um crocodilo agora Coro de Cucrodilo Temos a mão agora Eu ganhei uma habilidade aqui no meio Ah moleque Vamos Comprar o ataque da águia Correr com coro a gente pega depois Tem um bacon por aqui Oi bacon Tá louco, não morreu? Esse é o bacon resistente Maldito, volta bacon Bacon Kevin Bacon, cadê você? Droga, ele fugiu Bacon evaporou, filha da mãe Viveu para viver mais um dia Bom, ali tem uns mamutes pequeninos Olha, ali tem um veado branco Não é um veado branco É um veado colorido mesmo Ah, filha da mãe Ih, malandro Tenho certeza? Nossa, mano Eu não queria ser esses malucos Eu não queria ser esses malucos Tá louco, eu preciso tomar uma machadada dessa na cara Essa minha arma aqui, ela é da hora, mano Aqui tem mais uma mão Olha, um Bambi morreu Errou, Bambi E esse servo passando em cima de mim? Aqui com certeza vai dar ruim de novo Bem, crocodilo É nóis Falta mais quatro pra recompensa Eu só estou minando as coisas aqui E fazendo um monte de coisas Ah, o droga é longe Mano, os cleavos aqui é gigantesco E tudo faz muito sentido Porque naquela época o cara tinha que ir assim mesmo, mano Não tem churumelos não, velho Nossa, era um urso, mano Como era que eu precisava correr? Vou correr, furar correndo Me ajuda aí, mano Me matou? Não, mas vai me matar Matei? Morreu Aqui é o regresso, malandro DiCaprio é muito ruim Eu que sou bom Será que eu vou ganhar um Oscar por isso? Acho que não É engraçado que os caras tentaram me atacar bem agora, tá ligado? Bem na hora que eles não poderiam me atacar Parecia um urso e matou todo mundo O regresso é muito ruim Na verdade o regresso é muito bom Assistir esse filme, vale a pena Oh, droga Matei a porcaria do urso e vou morrer por esses trouxa Tem um otário vindo por ali, não tem? Beleza Minha visão de coruja Carregou mais uma Pira muito louca Pira em mim, cara Pira em mim Temos mais uma habilidade Comprar correndo Curar correndo Nossa, agora eu não tenho mais nenhuma habilidade que eu posso comprar Se eu ganhar mais um ponto de habilidade Acho que eu já posso ir adiantando a próxima esquema Aqui nós temos um posto avançado Tipo Far Cry Aqui nós temos mais um posto avançado Da Muralha do Anel Seu Toba não será perdoado Vamos salvar esse posto avançado Porque eu não sei se eu vou avançar mais Nas missões desse vídeo, galera Porque esse aqui é um jogo muito grande E a gente precisa abrir muitas coisas Não posso avançar, eu faço direito o negócio Ou não Não prometo nada Porque eu não vou cumprir nada mesmo Deixa eu ver aqui Aqui temos um leão das cavernas Aqui, ótimo É um lugar muito legal Eu e minha boca Ai, droga, ele tá aqui Bom, meu controle tá acabando a bateria Por que será? Acho, né? É, eu posso domar essa fera Mas Essa fera pode me domar também Não vai ser dessa vez Ah, eu morri Não Primeira morte no Far Cry Primal O leão da montanha Me transformou Numa coisa muito ruim Ainda bem que eu tinha Isso aqui já, né? Eu tava procurando e não achei Tá, vamos Se eu quero detonar esses otários aqui Vamos pela estrada, vai Pelo menos a estrada é um lugar que dá pra andar A estrada, né? Entre aspas A trilha Tipo Ah, não Ah, meu Deus Que dia Ai, como é que eu sou a carne? Ah, temos a cura primitiva Cura romerida Ah, prova de fogo Ah, que legal Não sabia disso Tentando Tentando Ai, droga Quando eu finalmente consegui fazer o negócio Eu morri Ele fugiu Cagão Vai voltar? Agora eu fiquei interessado Nessa cara Perdi um aldeão Não Não Ah, droga Deu tudo errado São os otários Mesmo Oh, meu Deus Cara Chato, mano Tá, galera Deu tudo errado Nossa, eu não quero nem ver Quando é que eu chegar Nessa porcaria Desse lugar Ah, ele tá ali ainda Ah, agora eu não tenho carne Oh, meu Deus Do céu Lá vem ele Cagar Pelo menos eu tenho a pele Do leão das cavernas Tenho carne agora Ah, mano Caramba O jogo não tá deixando eu ir pra frente Ah, meu Deus Do céu Esse lugar é muito infernal Atrás das linhas inimigas Aqui, hein Ah, meu Deus Vai ter sorte assim na China Ok, postos avançados Não invada correndo Pousos avançados Traga um tigre No posto avançado Mano, eu sou um gênio O tigre O tigre matou todo mundo Ótimo Só que eu vou ter que matar O tigre também Cadê esse otário Conseguiu matar? Nossa, são 15 pontos avançados Automados Ai, meu Deus Tá pegando fogo Puta, eu vou morrer Faltou recuperar aquele aldeão Que morreu Tá, eu não domei uma nova fera Mas eu salvei aí A gente tá rolando uma Parte meio louca ali, hein A gente tá rolando uma Ô, louco O cara tá vindo ainda Temmoso você, hein, mano Já era, mano Espantei Não vai acabar o evento? Não, não vai Por quê? Porque está bugado Porque o bicho sumiu Toma Cabeça, otário Bom, beleza As coisas começam A ficar meio complicadas Porque a gente já abriu Um pedaço do mapa aqui E nós temos que encontrar As próximas pessoas Nos próximos vídeos, galera Então, já Uma caçadora Está naquela direção É pra lá Que a gente vai No próximo vídeo Espero que vocês tenham Curtir esse segundo Episódio De Firecry Primal Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou